Olá, vamos continuar nossas atividades com multiplicação? Abra o livro de vocês lá na página 139, para vocês conseguirem acompanhar. Certo? Eu peguei esses exercícios, são vários exercícios, né? E dividi em blocos menores. Então, em cada vídeo eu vou postar um pedaço, um pouquinho deles, para quê? Para que vocês consigam fazer as atividades com um pouco mais de tranquilidade, tá bom? Não acumular tantos exercícios para vocês realizarem em casa. A primeira tem assim, a letra A. Correção da tabela de multiplicação por 2. Então, já foi o exercício que vocês fizeram, eu já enviei o gabarito. Então, esse aqui não precisa mais se preocupar, está resolvido. Letra B. Os resultados obtidos começam com 0 e depois aumentam de 2 em 2. Esses 2 em vermelhinho é para vocês colocarem no livro de vocês, é resultado, né? Então, a tabuada do 2 vai contar de 2 em 2. Isso é muito importante que vocês tenham essa consciência para facilitar na hora de construir uma tabuada, tá? Fazer cálculos mais rápido também, ganha agilidade. Letra C. Os resultados da multiplicação por 2 são números pares ou ímpares? 0, 2, 4, 6. Esses números são pares ou ímpares? Vocês irão escrever a resposta. Complete com os resultados da tabuada do número 2. Então, aqui você vai colocar, ó. 0, 2, 4, 6. O 8 eu já coloquei. Vocês irão completar essa sequência. Continuando na mesma página, vai ter a multiplicação por 3. Hoje nós vamos fazer a tabuada de 3. Então, cada parcela vai se repetir 3 vezes. Lembrando que parcelas iguais. 0 mais 0 mais 0. 1 mais 1 mais 1. Então, todos esses. A parte da adição eu já coloquei. Vocês irão colocar o resultado dessa adição. Certo? Quando vocês terminarem de completar a adição, lá na página 140, vocês irão responder a letra A, B, C e D. Do jeitinho que a gente fez a tabuada do 2. Vocês irão completar. Só que agora vai ser o seguinte. Os resultados agora vão variar de 3 em 3. Certo? Depois eu vou colocar a outra parte das atividades. Tá bom? Beijinho.